Gustavo Lima acaba contratando músicos. Backing vocals aí da Marília Mendonça e eles acabaram surpreendendo em um show. E muita gente acabou comentando sobre isso. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Roda a vinheta! Aô, trem bonito! Bom, eu sou o Miller Bento e você está aqui no Canal TV, meu sertanejo. Canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando seu dedo no like aí. Vamos atingir mil likes neste vídeo. O like é muito importante para o nosso vídeo chegar em pessoas que não conhecem o nosso trabalho. Então ajuda a gente aí. E se inscreve no canal também, que a gente agora sim, vídeos diários pra vocês. Porque a gente falhou, né, na última semana aí. A gente trouxe menos vídeos do que normalmente a gente traz. Porque a gente acabou fechando alguns jobs, né. Então, inclusive, a gente fechou um job, né, um trabalho aí com a Claro. A Claro acabou contratando a gente pra ir lá no rodeio de Jaguariúna. Isso mesmo, no show do Gustavo Lima. E nós fomos lá e tudo isso acabou acarretando que a gente tem que viajar. Aí fica dias sem vídeo aqui e tudo mais. A gente fechou o job lá também com a Universal Music. Então eu espero que todos entendam. E retornamos aqui ao nosso estado natural e normal aqui do canal. Inclusive, essa semana vamos trazer novos quadros e novidades pra vocês. Então acompanha aí, tá? Bom, turma, pra quem não sabe, o Gustavo Lima acabou contratando dois backing vocals da Marília Mendonça. Isso mesmo. Eles, inclusive, vou colocar aqui, né, o Instagram deles. O Ageu Silva e também o Erli Pretinho, o Erli Dias. Os dois, né, eram músicos profissionais backing vocals, né, da Marília Mendonça. Inclusive, eles estavam com a Marília desde 2015, né, e acabou indo todo, pegou todo o sucesso, né, toda a carreira aí da Marília Mendonça. São sete anos, sete, oito anos de carreira aí, né, da Marília Mendonça. E eles acabaram pegando todo esse momento. Infelizmente, a Marília nos deixou. E o Gustavo Lima contratou os dois backing vocals. E faz tempo que eles estão aí com o Gustavo, né. Eles entraram em dezembro de 2021 com o Gustavo Lima. Mas, recentemente, viralizou um vídeo aí que a gente acabou publicando, né. E muita gente se emocionou com um momento especial que o Gustavo Lima tem, né. Não sei se é todo show que ele coloca esse momento. Onde os backing vocals vão pra frente do palco e começam a cantar músicas da rainha Marília Mendonça. É um momento muito lindo, muito especial. Confere aí esse momento. Eu tô entrando no meio dos carros Sem você, eu virá com você Eu tô entrando, já quero o que eu tô falando de você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais E eu sou bem Pelo que eu inventário de você Mas você subiu É tipo um mês, só que nada é mais cura E acorda-se quem é a culpa Só que nada é mais cura 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 Não veja que eu tô falando com você Inclusive a gente tem que tirar o chapéu aqui pro Gustavo Lima pra incluir e manter o que eu tô falando de você Ter este momento aí De cantar músicas da Marília Mendonça E também por dar espaço aí para os backing vocals aí na frente do palco Relembrar aí os momentos que eles passaram aí ao lado da nossa rainha Marília Mendonça E o Agel Silva Ele acabou já Né, ele já acabou trabalhando com alguns artistas como Zé Rodolfo, Zé Ricardo e Tiago, Lucas Luco e Marília Mendonça E atualmente está no Gustavo Lima E pelo que eu acompanhei aí também do Orly Dias, o Orly Pretinho Ele está junto com o Agel Silva desde o Lucas Luco Então os dois, essa parceria dos dois backing vocals aí Eles estão juntos desde o Lucas Luco Então é muito legal ver, né Todos esses anos os dois trabalhando juntos E indo, né, os dois sempre para todos os artistas que eles são contratados São contratados os dois juntos Muito legal isso Não sei se isso tem a ver porque eles são muito amigos Muito parceiros Ou se uma voz complementa a outra Até porque essa parte mais técnica aí eu não sei Mas eu só sei que é muito legal ver isso daí, né Essa companhia e essa parceria entre os dois backing vocals Inclusive, forte abraço aí para o Agel Silva e também para o Erly Dias Eu achei interessante trazer esse vídeo aqui para vocês Essa matéria aqui para vocês Porque é uma coisa que normalmente a galera dos bastidores não tem muito espaço, né Normalmente, é normal isso Até porque quem leva a maioria das mídias são os cantores Mas a gente sempre tenta trazer aqui produtores musicais Inclusive a gente já fez os cinco melhores produtores musicais Inclusive a gente quer trazer mais sobre essa galera da banda Então se você tiver alguma ideia, alguma sugestão de quadro aí também Deixa aí nos comentários que a gente vai trazer aqui para vocês, tá bom, turma? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Amanhã a gente já traz volta, retorna aí, né Com os vídeos normais aí de notícias, tá? Esse vídeo foi mais curiosidades para vocês E tem que tirar o chapéu aí para o Gustavo Lima Que sempre vai levar, está levando aí o nome da nossa rainha Marília Mendonça Por onde passa Inclusive o Gustavo Lima está aí numa turnê nos Estados Unidos Do dia 29 ao dia 2 Dia 29 desse mês Já começa sexta-feira, né E vai até o dia 2, se não me engano, domingo ou segunda-feira Eles estão lá nos Estados Unidos Onde terão alguns shows Então muito legal ver o Gustavo retornando aí para os Estados Unidos Mas amanhã a gente já retorna aqui com os vídeos de notícias dos outros artistas também Tá bom, turma? Deixa o dedo no like, se inscreve no canal Comenta bastante aqui o que você achou E tchau, obrigado Fum! Tchau, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho